Fala, galera do YouTube! Estamos aqui hoje pra fazer uma coisa chamada React! Tati, sabe o que é React, Tati? Não. Transução de React, não sabe? É reação! Estamos começando hoje um quadro que você aí me pediu muito, que é um React. É minha reação sobre coisas aleatórias na internet. Vamos estar falando hoje da Wellness, eleita a mulher mais perfeita desse ano de 2021. Franciele Matos, minha amiga, Fran, eu te, ó, te love muito. Franciele é considerada hoje a rainha Wellness. Ela foi a grande campeã do Mr. Olympia, ela é a nossa Miss Olympia. Não sei se você sabe, Tati, mas é a primeiro campeonato profissional da Wellness, sabia? É? Ela é a primeira campeã Wellness profissional do mundo do Mr. Olympia. É como se ela chegou no topo, não tinha mais o que fazer, ela pulou por cima do topo, ficou lá em cima, né, acelando a bandeira. A bandeira o quê? Do Brasil. Chegou lá nos Estados Unidos e levou a bandeira do Brasil no peito. Pronto, pra quem não sabe, minha amiga, pessoal, e hoje vou reagir a um vídeo dela. Só um minutinho, que outra amiga minha tá ligando, a Erika, só um minutinho. Oi, Erika. Ah, ela me ligou pra pedir os looks dela. Tá bom, vou levar seus looks, tá bom? Comprei, Viola, tô na academia, treinando, vou ficar desesperado. Seu treino é 18 horas, traz meus looks. Cara, você invade o meu vídeo, não você vai poder pedir... Tá bom, Erika, beijo. Manda beijo, pessoal do YouTube. Cadê a nossa YouTube? Tchau. Tchau, também. O nível de normalidade das minhas amigas é um pouco diferente do que você conhece por aí. Vamos começar a react. Roda a vinheta. Então vamos lá, vamos começar aqui com a brava, vulgo eu, não, é vulgo, não, vulga brava. Vou começar aqui assistindo Dona Franciele. Que isso, gente? Eita! Peraí, vou dar uma... Não, vou voltar aqui. Olha a Franciele em 2014. Gente, me lembrou eu. Tô tendo recordações aqui pessoais. Franciele é mãe de dois filhos. E aqui pelas fotos, a gente parava pra calcular? Com certeza, nessa foto em 2014, eles ainda eram bebezinhos, ou seja, pensa numa mãe. A Franciele tinha um corpo muito bonito, viu? Ela sempre foi magrinha, sempre foi slim. Agora uma coisa que eu tô reparando nela, tá? Sabe o que que é? É a cintura dela. Em 2014, Franciele já tinha uma cintura absurda. Em 2015, vocês podem ver aqui, ela tinha um corpo normal, mas assim, uma transição. Só que adotava uns cabelos mais morenos. Em 2016, a Franciele, se eu não me engano, ela treinava já com o Fábio Chiodini, que é o professor, que foi o professor dela. Um professor muito querido. Em 2016, Franciele, ela já treinava como atleta. Repara que o corpo dela, da foto de 2015, dá uma olhadinha aí, 2015. Ela era uma menina mais sarada. Pra 2017. Olha como o corpo dela já mudou bastante. Quando a gente se aproxima aqui de 2018, se eu não me engano, nessa época, Franciele trabalhava junto com camiscão. Eu lembro desse campeonato. Franciele entrou no palco de um jeito, assim, absurdo. Aliás, toda vez que essa menina entrava no palco, era um jeito absurdo. Em 2018, Franciele conquistou aqui, se eu não me engano, o segundo lugar. É um troféu de prata na mão dela. Segundo lugar na categoria o Elmes. Em 2019, vocês podem ver aqui, a Franciele com um troféu de primeiro lugar na mão. Uma medalha imensa. Pesa uma tonelada, que eu já tive o prazer de segurar essa medalha. Gente, em 2019, eu assisti essa competição da Fran. Eu acho que a competição inteira estava esperando a Fran entrar no palco. E quando ela entrou no palco, era como se... Sabe quando as pessoas que estavam esperando uma rainha entrar? Ela já tinha esse lance de rainha com ela. E eu vi. Vocês podem ver a Franciele posando. A Franciele não é robótica. Tem muita menina, por exemplo... Na meu caso agora, que eu tô em off. Mas que ela vai competir, e ela anda muito dura. E perde o charme. A Fran não. A Fran sempre foi muito charmosa. E uma das coisas que faz uma diferença impecável pra wellness no palco, é muito, muito, muito mesmo o seu desfile. É muito comum que a menina entre com um corpo incrível e não saiba expor ele. Acaba, às vezes, enaltecendo o quê? Os seus defeitos. Acaba destacando os seus defeitos ali no palco. E se você souber posar muito bem, você consegue esconder os seus defeitos e destacar as suas qualidades. Continuamos aqui. Em 2020, pra calar a boca do povo, essa mulher maravilhosa, com uma cintura nojenta, que eu já tive o prazer de segurar na mão assim. Tatiana, cara, faz isso que você fez aqui na frente da câmera. Ela botou uma barriga de 95 centímetros pra fora agora. Agora, olha aqui que engraçado. Toda atleta tem a sua melhor pose no palco. Eu sempre reparei que a Fran, ela gosta muito do lado esquerdo. Ela grava a pose ali e fica. Virou de frente, virou de lado, o que for, ela já volta. Ah, o árbitro fala, ah, pose lateral. Sua melhor pose, pose de frente. Pum, ela já encaixa naquele mesmo lado. Isso é uma dica pra você, a Welna, que está assistindo esse vídeo. Muitas meninas acabam entendendo que essa é a minha melhor pose e esse é o meu melhor lado. E ela, como uma atleta muito experiente, ela sabe exatamente qual o melhor lado pra ela e a melhor postura. Fran sempre, na categoria agora da Welna, da NPC, ela sempre se manteve com essa postura mais no lado esquerdo. Ela não chega a contrair a perna da frente quando coloca na postura. Na verdade, ela contrai a outra perna que fica em pé. Vocês podem ver aqui na foto dela de 2021, com a perna bem contraída, que foi agora o dia que ela foi campeã na Miss Olímpia. E a perna da frente sempre solta. Por quê? Ela está destacando o glúteo mais perfeito do mundo. Francieli entrou num palco com o glúteo perfeito. Era assim, era inquestionável. O glúteo dela gritava, era aquela gota perfeita, cheinha, empinada. Vou mostrar um pouquinho mais à frente pra vocês. Olha isso. Ó, não falei? Eram dois filhos, ó. Esse é um vídeo da Fran andando de bicicleta com os filhos dela. E olha aí, gente. Olha isso. Vocês conseguiram ver? Vou dar uma pausa aqui. Vocês conseguiram perceber a leveza como ela entra no palco? Ela entra esbanjando alegria. É o diferencial da Fran. Ela não entra nervosa no palco. E se ela entra nervosa, ela disfarça muito bem. Mas aqui, ela entra assim com uma alegria. Ela tá feliz no que tá fazendo. Ai, que saudade de competir. Aqui, ó. Ainda com uma linha de um shape um pouco diferente do que ela ganhou. Ela tava com um shape um pouco mais cheinho. E essa foto, eu acho, não tenho certeza, que é uma foto mais atual da Fran. Ela se preparando agora pro Miss Olympia 2021 que teve. Eu adoro o sorriso dela. Ah, olha aí. Olha com quem que ela tá. Sabe quem é esse aqui, Tati? Esse aqui é o meu médico, o doutor Luiz, meu orto-molecular. Ele cuida da Fran, cuida da Isa Piscina, cuida de mim. Cuida de vários atletas na área e modelos também. Ele é especialista na parte hormonal. Doutor, ele é incrível. Beijo, doutor. A gente te ama demais. Você deixa a gente te ama maravilhosa. Inclusive, pra quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro. Ele é de Curitiba. Eu pego o avião e vou até lá me consultar com ele. Tão bom que ele é. Essa aqui é uma professora que eu tenho... Ah, sabia. Que eu tenho visto ajudar muito a Fran. O coach da Fran, ele é o Panaim. Considerado, se não o melhor, um dos melhores coaches do mundo. O cara é especialista. Ele já teve atletas, assim, no Mr. Olimpia a roda, assim. Ele é surreal. Beijo, professora, pra você. Ela auxilia a Fran nos treinos, dando aquele gás. Pra você ver o quanto é importante, pra um atleta e pra você que tá aí na sua casa, ter alguém dando aquele gás. Treinar com alguém do lado, nem que seja um amigo. É muito importante. É um professor melhor ainda. Ó, e ela dá duro no treino, hein? Quantos quilos será que tem essa barra aqui, Tati? Sei lá. Então, assim, nem tudo é peso. É muita técnica. Você vê que o treino dela é um treino muito específico pro que ela queria. Você não via a Fran com altas cargas se preparando, não. Ela tava treinando especificamente pra desenvolver mais o glúteo dela. Porque ela sabia que no palco ela ia encontrar grandes nomes, como a Angela Borges aí, que ganhou o mundo todo. Como a Isa Pereira. Enfim. Então, ela sabe que ela ia encontrar uma galera ali de ponta e ela foi preparada pra isso. E se preparou bem, né? Que ela ganhou. Aqui ela vai gritando, como sempre, né, gente? Ó. Você pode ver que não tem mistério. Olha a comida dela. Brócolis. Arroz. Isso aqui é uma tilápia ou um frango? Eu acho que é um frango. E no ônibus? Que lindinha. Olha isso. Fizeram uma homenagem pra ela. Colocaram um cartaz do Arnold pra ela. É isso. Numa academia. Ela merece. Sempre muito focada e mantendo treinos específicos. A Fran, ela ganhou muito destaque por conta do glúteo dela. Quando a gente fala de uma atleta competindo, o nível que ela competiu com as pessoas que ela competiu, na realidade, não ganha mais perfeita. Ganha que erra menos. Um detalhezinho ali, assim, bobo, pode mudar muito a primeira pra segunda, pra terceira. Mas eu acho que quem erra menos, quem errou menos no cabelo, no biquíni, na pose, na hora de posar. Quem, às vezes, teve muito volume, menos volume, um pouquinho. Um detalhezinho vai mudar ali a campeã. É bem difícil conseguir falar assim, essa é melhor do que essa. Então, a gente vai pelos árbitros mesmo que definiu que a Francielle era a melhor esse ano. E eu concordo. Ah lá, sempre com carguinhas baixas. Ali deve ter o quê? Uns 10 quilinhos de cada lado. Um treino bem concentradinho, bem específico. Você vê que mesmo, ó, mesmo ela treinando sozinha, ó, a Fran consegue sair bem acabada do treino, ó. O cansaço dela. Agora, engraçado, ó. Esse shape já é desse ano. Olha! Olha o glúteo dessa menina, tá? Tati, vem aqui ver. Não, por favor, vem aqui. Que perfeição. Um glúteo muito bonito, atlético e ao mesmo tempo feminino. Como pode isso? A mulher é perfeita. Agora, sabe o que eu reparo? Pra ter essa gota, o seu percentual de gordura, obviamente, ele tem que estar bem mais baixo. E por estar baixo, é muito comum que você não tenha volumão. Por exemplo, eu tenho muito volume, porque eu tô com um percentual de gordura alto, porque eu tô em off, não tô na onda de competir nesse momento. Logo, eu tenho muito mais volume. Mas é muito comum, quando a gente der aquela secada, o bumbumzinho fica pequenininho. Mas uma curiosidade pra vocês. A Fran não tem volume pequeno, não. Toda vez que eu encontro com ela, eu até brinco com ela, amiga, você corta tudo menos a bunda. O glúteo da Fran é perfeito. Ele realmente é cheinho, assim, gente. É lindo de se ver. E quando dá aquela carbada pra competir, né? Que você come um pouco mais de carburrato antes da competição, pra dar aquela enchida. Pensa essa mulher maravilhosa. Então, vamos seguir aqui. Eita! Olha isso. Isso foi agora, hein? Em 2021, isso aqui, ó. Já foi agora que ela foi campeã no palco. Olha esse desfilei, tá? Olha o jeito como ela desfila. Ela parece ter entrado um pouquinho mais nervosa. Já se soltou e vai dar um sorrisão. Olha lá. Conheço o Fran. Ela vem muito concentrada no que tá fazendo. E logo ela sente a vontade, sente que tá em casa e solta esse sorrisão. Olha esse glúteo, gente. Olha isso. Impecado. Panaim, né? Panaim não brinca, né? Panaim, ele sabe fazer acontecer. Engraçado. Vocês podem perceber que ela tá fazendo um desfile completamente diferente do que ela fez em qualquer competição. Ela faz um desfile colocando as duas mãos na cintura. Ela faz um desfile mais diva. Ela trouxe pro palco da Wellness um estilo mais diva. Olha que legal. Esse momento em que a Fran tá... Parece que ela vai receber a premiação. E ela tá bem nervosa, ó. Olha isso. Ela se emociona muito, mas muito na hora que ela ganha. E pra fechar, Francielle ganhando o Mr. Olympia. Agora, sabe o que eu ia falar com vocês, gente? Assim, muitas pessoas ficaram falando assim, foi justo, foi injusto, merece, não merece. Eu sei que todo mundo, cada um tem seus fãs, né? Tipo, ah, eu gosto mais da Angela, mais da Fran, eu gosto mais da Isa, gosto mais da Vivi, gosto mais de alguém. Mas assim, é realmente, gente. Quem ganha é quem errou menos. E a Fran, ela praticamente teve zero erro. O corpo dela tava perfeito. A pintura tava perfeita. O desfile, a suavidade, a leveza, como ela fez tudo acontecer. A cintura da Fran, a simpatia. Essa menina, pra quem não conhece, ela é simpatia pura. Ela derrama, assim, amor por onde ela passa. A gente ficou amiga, deve ter mais ou menos quatro anos atrás que a gente se conheceu. E desde então, a gente sempre se fala. E eu falo pra ela desde o ano passado assim, Amiga, você vai ser a campeã, você vai ser a campeã. Eu fui treinar com ela, com o Panain, lá no sul. Eu falei, você vai ser a campeã, eu tenho certeza. E na época, eu tive um problema de saúde. Depois, eu tive que parar na preparação. Tava me preparando pra primeiro campeonato que ela, que eu queria muito me classificar como profissional e treinar pra Olímpia. Eu tive problema de saúde, desistindo no meio do caminho. Foi melhor pra mim desse jeito. Mas quem sabe, ano que vem, a gente tá lá. E eu fui pra ela pra poder treinar junto com ela. E eu torcendo pra ela. Porque ela é muito bonita, essa menina é muito boa. Um coração muito grande. Eu falei, você merece. Tá nessa estrada, ó, há muitos anos. E com muita humildade, ela veio ganhando, ganhando, ganhando. E hoje, ela é a nossa rainha. Deixa aqui um beijo maravilhoso pra minha amiga. Fran, linda, maravilhosa. Chama de minha rainha, porque você é mesmo. Fiz esse vídeo especial pra você. Pra te dizer o quanto foda você é. Inspirando não só mim, como várias mulheres no mundo todo. Beijo e até o próximo react, gente. Gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você achou desse vídeo. Se inscreve, né? Tem que falar pra galera se inscrever. Se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo. Dá o like. Ah, você já sabe, eu sou de casa.